Em vídeo, o internauta registra a situação da estrada de acesso ao distrito de Dom Lara, em Caratinga. O registro foi feito nesta última quarta-feira. Segundo o internauta, os moradores pedem por providências aos poderes legislativo e executivo. Situação da estrada de Dom Lara. A prefeitura está retirando essa terra aqui. Tem uns quatro meses e joga ela pela estrada. Se agora choveu, não tem como nem andar a pé aqui, tanto barro. O vereador do distrito de Dom Lara não se posiciona. Ele não dá um esclarecimento para nós moradores aqui do Dom Lara. Volta aí. E quem precisa de passar nesta estrada aqui para ir trabalhar em Caratinga aqui, está nesta situação aqui. Amanhã eu preciso ir trabalhar em Caratinga. Eu tenho que passar aqui. Aí quem puder compartilhar o vídeo aí, nos ajuda aí porque é importante. Ainda em vídeo, o registro das dificuldades enfrentadas na trafegabilidade do trecho tomado pela lama. Conforme a defesa civil, desde o dia 1º de novembro, a região de Caratinga entrou no alerta laranja, quando há a previsão de chuvas mais fortes. A princípio, o alerta se estende até esta quinta-feira, dia 3 de novembro, às 10 da manhã. O jornalismo do Supercanal solicitou da prefeitura de Caratinga um parecer sobre o caso das dificuldades de acesso ao distrito de Dom Lara. Quais as providências serão tomadas? Aguarda-se por um posicionamento.